Olá, vamos para mais uma roda de chimarrão. Esta semana nós temos dois convidados que vêm falar de um tema bastante atual. Então eu peço que vocês se apresentem, né? Primeiro vamos começar com o professor João Francisco Porono Filho. Conta um pouco da tua trajetória para quem está assistindo a gente, porque às vezes o pessoal não conhece a gente muito bem. Olá a todos, boa tarde, tudo bem? Eu sou de formação, eu sou bacharel em matemática, né? Sempre trabalhei com, desde a iniciação científica, eu sempre trabalhei com um problema voltado para a engenharia, mas sempre para a parte mais de programação, né? E quando eu cheguei aqui na FURG, depois sim, que eu já... Eu comecei a falar muito com o professor da física, o professor Everaldo, e comecei a me interessar um pouco pela parte experimental de física, mas tentava sempre puxar um pouquinho para o lado da matemática, mas também comecei a puxar para um lado que eu gosto muito, que é a parte mais manual, de botar a mão, fazer as coisas, assim. E eu comecei a fazer alguns experimentos, né? E estou lá desde então trabalhando, então é uma coisa um pouco diferente da minha formação, mas eu acho bem prazeroso essa parte de experimentar as coisas. Então... Eu estou no IMF, que é o Instituto de Matemática, Estatística e Física. Isso. E eu sou da área da matemática, e o professor esse, o Everaldo, ele é da parte da física. Tá. E o Nicolas, conta um pouco da tua vida aí pra gente, Nicolas. Então, eu tenho formação técnica, eu tenho eletro eletrônica, eu tenho muito interesse no assunto de o PNC, entre o PNC e o PNC desde aquele tempo. E depois que passei, fui engenharia de automação na Ford, e assim que eu fiz o curso que eu estou agora, eu comecei a investir mais no meu tempo em reposição de serviço em impressão 3D, consegui entrar no laboratório, na área do CI 3D, onde eu comecei a desenvolver projetos, como telescópio solar, relógio solar, e, por último, uma máquina pra converter garrafa técnico em flamengo. Daí a ideia é poder entrar mais nessa parte de impressão 3D, mas com a ecologia, porque são coisas que, pra mim, não tem como separar. Sim. E a engenharia de automação, ela está ali no Centro de Ciências Computacionais da FURG, né? Então, na verdade, é uma área, a automação é uma área que ela vai envolver a parte de computação, que tu vai mexer, eventualmente, com programação e tudo, mexe com a parte de eletricidade, e mexe com a parte de mecânica, na verdade, né? Vocês acabam vendo um pouco... Eu tenho um pouquinho de tudo. Eu tenho um pouquinho de tudo. E aí tu já deixas uma pincelada no nosso assunto, que é a questão da impressão 3D, né? Então, a princípio, vamos explicar pro pessoal que tá assistindo a gente o que é a impressão 3D, como é que ela funciona. A impressão 3D existe mais um tipo, mas vamos falar da... a mais conhecida, em que a gente trabalha no laboratório, que é a FDM, ou o SSS. No caso, a máquina, ela... Sabe como se eu for numa... Um exemplo que eu gosto muito de usar? Pega o material, em caso, um filamento, e esse filamento vai passar por um bloco de alumínio, muitas vezes, onde vai ser derretido e vai ser depositado camada por camada. Tipo, um bloco de camada, às vezes, de impressão 2.5D, porque tu vai fazer várias camadas de... até formar um... Em duas dimensões. Várias camadas em duas dimensões, até ser um objeto 3D. A máxima de saber é um conjunto de códigos que tu vai fazer no computador. Tá difícil, tô com um pouquinho nervoso, tá? Mas fica tranquilo, fica tranquilo. Conta pra gente como é que é a tua experiência mesmo. Então, por exemplo, tu tens um objeto que pode ser uma peça, pode ser um protótipo, pode ser um boneco, né? Então, pode ser um avatar, que eu acho que hoje em dia tá muito na moda as pessoas. Ah, eu vou fazer um avatar pra usar na internet e tal, não sei o quê. Então, qualquer objeto que eu queira tridimensional, eu posso fazer a impressão nessa impressora. contanto que as propriedades físicas dele ferem de acordo com o material que foi exato. E com a resolução que a máquina tem. Então, tem duas coisas aí que são importantes. Vamos dividir a nossa conversa pras pessoas entenderem bem. Primeiro, resolução. O que é a resolução? A gente tinha antigamente uma televisão que era feita de vários pontinhos, a gente chegava a ver os pontinhos, aquilo é a resolução, né? Quantos pontinhos cabem em uma polegada quadrada, por exemplo? Eu tenho uma área de tela ali que cabem tantos pontinhos. É mais ou menos isso. Eu sou da época, Nicolas, que quando a gente jogava videogame, que se chamava videogame ou videojogo ainda, né? A bola era um quadradinho, a resolução era tão pequena que a bola toda era um único quadrado. E o jogador era uma barra. Então, a gente rodava o comando, né? Era um anel que a gente rodava, assim. E aquele jogador, que era uma barra, subia e descia. E a bolinha, que era um quadrado, ela vinha e ia. Então, aquele quadrado é o que a gente chama de resolução. Quanto mais quadradinhos cabem na mesma área, maior é a resolução, é isso? Precisamente. Então, por exemplo, quando eu imagino um objeto redondo, eu quero fazer um círculo, eu quero fazer um semicírculo, uma cúpula, por exemplo. Na verdade, a tua máquina, por mais que ela tenha muitas resoluções, ela vai me fazer um monte de quadradinhos. Quanto mais quadradinhos estiverem no mesmo lugar, mais ela vai parecer redonda. É mais ou menos isso. Precisamente isso. Por exemplo, no caso da resolução, para uma impressão dessas, a gente tem camadas. Quantas camadas você consegue colocar por mim? Por exemplo, essa peça aqui, parece bem, não é? Tá. O padrão é entregar com 0,2 minúscula por camada, ou seja, cada camada em um número vai ser fácil. Mas pode ir tão baixo até 0,5. Então, aumenta consideravelmente a resolução no número de projetos. Depois, você diz isso, você diz, não é? Olha só, os números passos, mas... Então, vamos explicar melhor isso aí. Se eu tenho um objeto que agora tu estás me dizendo, que vão ser impressas várias camadas 2D para poder fazer a terceira dimensão, né? Então, quanto mais fina for essa camada, maior vai ser essa resolução na vertical? Precisamente. E quanto mais passos o motor você fizer, dá para mover um milímetro de um nível maior vai ser a resolução na horizontal. Então, você coloca um conjunto de passos que ele vai fazer na horizontal, que é a minha camada 2D, e um conjunto de... o número de camadas que ele vai fazer, e aí, quanto mais camadas no menor espaço, tudo isso vai melhorando a resolução. Então, se eu quero um objeto mais esférico, mais cheio de curvas, mais orgânico, como o pessoal da arquitetura diz, mais camadas são nessas áreas e mais passos são nessas áreas para que isso tenha essa aparência mais arredondada. Exatamente. Então, quando eu vejo, por exemplo, um objeto 3D que ele tem aquelas várias linhasinhas, significa que ele tem uma resolução menor. Quando essas linhas são menos visíveis ou são mais fininhas, ele tem uma resolução maior. Exatamente. Tá. Então, eu posso ter um objeto que eu quero, que é mais quadrado, e que, portanto, vai me exigir menos resolução, e essa impressão acontecerá mais rapidamente também, né? Isso também afeta a velocidade com que eu consigo imprimir esse material. demora um tempo para fazer cada passo e cada camada. Então, se demora cinco horas para fazer uma peça com uma resolução de 0,2 milímetros, uma peça com uma resolução de 0,05 vai levar consideradamente mais. Mas é importante também que a gente veja que, por exemplo, se eu estou desenvolvendo um equipamento novo. Então, às vezes, eu fazer essa peça na impressora 3D me sai muito mais barato, porque se tiver um erro, uma coisa, eu testo ela, isso vai mais barato do que eu pegar um bloco metálico, levar para um tono, fazer toda a peça metálica num tono mecânico, e a peça, de repente, não prestar. de produção são feitos diretamente com a impressora 3D, não precisa fazer um processo de inverno, não é? Ou fazer injeção de plástico, mas na indústria do espaço está sendo muito utilizada a impressora 3D. Não faz polígrafo, mas faz metade. Então, é uma tecnologia mais, para mim, mais forte do que era, mas para o próprio site, para a minha produção é um site, muito bem. Então, deixa eu provocar aqui o nosso professor de matemática. Nesse caso, a gente vê aí que eu tenho, na verdade, vetores, eu tenho mais ou menos uma ideia de um espaço tridimensional e eu tenho que projetar esse meu desenho que é tridimensional, respeitando esse percurso que essa que a ponta precisa fazer para fazer aquele desenho em 2D e isso eventualmente vai me dar porque esse filamento ele vai derretendo, o passo que a gente vai mexendo e aí quando eu tenho curvas, reentrâncias, isso às vezes me dá uma dificuldade para fazer esse desenho ou não? Como é que é a matemática disso? Olha, a matemática, eu vou te ser bem sincero, eu estou mais na parte da reciclagem dos polígrafos propriamente do que usando a impressora, né? Mas pelo que eu fui aprendendo com o Nicolas nessa parte, depois que faz o desenho no software, a impressora interpreta aquele desenho e ela faz todo ele de acordo com a programação em termos de passo em XYZ, né? Mas de forma a fazer o menor caminho possível, né? Então ele faz, ele mesmo já estipula qual é o caminho que ele vai percorrer, inclusive o recheio, digamos assim, quando a figura ela é oca dentro, né? O recheio, como é que ela vai rechear aquilo de forma a... que o circuito seja feito de forma contínua e no menor tempo ou no menor percurso possível, né? Matematicamente, eu acho que cada impressora tem... cada tipo de impressora tem a sua programação, tem umas que são um eixo axial que o carrinho anda em uma plataforma meio suspensa, tem outros que é o XY numa base e o Z num outro eixo, né? Então varia muito de como é que o software interpreta o desenho e põe na prática, né? Então tem uma espécie... Estou certo, Nicolas? Estou certo? É isso mesmo, né, Nicolas? Então tem alguns desenhos que eles... Na verdade, eu já vi isso, que é, por exemplo, quando o desenho é oco, como tu disseste, às vezes eles fazem tipo uma malha, né? E passa uma linha assim, transversal, na ida ou na volta, e acaba que ele é oco, mas dentro ele tem umas linhazinhas que acaba sendo... Porque fica mais fácil esse caminho também, né? Inclusive, essa é uma das grandes costas da impressão 3D, porque, por exemplo, precisa fazer uma peça que precisa ser durável e leve ao mesmo tempo. Pois por meios convencionais, como urgenagem ou injeção plástica, que eu não ia ter esse controle. Às vezes, tu precisa de uma peça, uma engrenagem ou alguma peça que vá sustentar até um determinado nível de estresse e não precisa ir além daquele ponto que não precisa fazer uma peça fólida. Uma peça ouça. que você pode fazer aqui, né? Eu consigo controlar o peso, controlar o tempo, e muitas vezes também controlar com certa facilidade o ponto de falha daquela peça. Sim. Então, dependendo do uso, aí nós vamos entrar naquele segundo ponto que tu tinhas dito. Eu posso escolher também um material que seja mais adequado para construir essa peça, que possa me dar resistência mecânica, características que podem ser interessantes para o meu produto, né? Precisamente. E eu vi também que algumas peças, eu mesmo tenho o meu suporte da Alexa, é uma impressão 3D, né? É uma espécie de... Posso até pegar ele ali para mostrar. Mas é um Wolverine que é feito em impressão 3D e ele tem várias cores. Mostra para a gente de novo aquela pecinha que tu estava mostrando aí rapidinho. Eu vou te colocar no layout solo só para poder aparecer mais. Essa pecinha seria o que exatamente? Isso aqui é uma engrenagem, inclusive um método para a educação para uma engrenagem desse tipo aqui que é very important. Só dá para fazer com impressão 3D, de uma arma viável. Não, por imagem não é... não tem como. É uma engrenagem, ela é uca, ela tem uma densidade de 5D, e ela vai ser para extrusores de uma outra impressora 3D. Entendi. Então, por exemplo, eu estava falando do meu suporte de Alexa, que é feito em impressão 3D, e eu vejo que ele tem inclusive cores diferentes. Ele tem uma base aqui, depois tem o bonequinho e com várias cores. E aí eu encaixo aqui a minha... assistente. Então, nesse caso, quando eu tenho cores diferentes, eu consigo ir colocando... Ele tem vários filamentos, ou eu vou trocando os filamentos, como é que acontece para que essa impressão aconteça com várias cores, por exemplo? Uma impressão muito colorida ou multimaterial, ela consegue atendê-la com uma máquina específica para isso. no caso, aquela máquina é bem comum que compra, mas uma máquina que tem vários cabeçores ou tem um sistema de troca de tonel automatizado. Ela consegue fazer detalhes em branco, amarelo, preto, e percolando as cores têm maiores dificuldades. Inclusive, é mais utilizado para multimaterial. Então, se é uma camada mais rígida, outra mais macia, por exemplo, uma camada de PLA, que é material extremamente rígido, outra que eu uso, uma borracha. Eu posso controlar o quão rígido ou com algum rígido. Entendi. E nesse caso, então, o filamento é de um material diferente. Quando eu quero uma determinada característica, um aspecto ou uma característica física, eu troco o material daquele, o tipo de polímero que aquele filamento é feito. Precisamente. E aí, vamos entrar na conversa lá, que eu vou provocar o João de novo, que é por que não usar materiais que já foram usados, como as garrafas PET ou outros polímeros. É possível, então, João, a gente fazer esse uso desse material para impressoras 3D? Olha, assim, quando eu comecei o meu projeto aqui, antes de conhecer o Nicolas, ou já conheci o Nicolas, mas não sabia exatamente o que ele trabalhava, eu tinha o meu projeto Ciência Sustentável, lotado aqui no IMEF, e eu estava trabalhando com plásticos diferentes, estava trabalhando com PVC, estava trabalhando com o polietileno de alta densidade, tentando, de alguma forma, fazer um reuso desse material e também tentar usar os materiais eletrônicos, assim, né? Sucata de eletrônicos, pegar os componentes e tudo mais. Mas eu via na internet, em vários lugares, falando sobre como fazer também o uso do PET, porque o PET realmente é uma coisa complicada de manipular, assim, com ferramentas mais usuais, tipo soprador de calor, coisas do tipo, né? E daí o Nicolas estava no laboratório e apareceu, não, vamos fazer o filamento de garrafa PET, eu estou... Tá, vamos, vamos, legal, legal, tipo, não é uma coisa que eu conseguiria fazer eu no meu projeto, mas ele trouxe essa ideia e agregou no... Agregou a ideia da sustentabilidade e do uso de materiais reciclados para fazer experimentos e dispositivos e produtos de ensino, de pesquisa, né? Então, foi bem interessante essa ideia que ele trouxe e depois eu procurava, não, vamos ver, vamos investir, vamos procurar na internet, né? Daí ele trouxe, não, ó, peguei esse projeto dessa filetadora, ele foi lá e imprimiu numa impressora 3D a filetadora, botou os rolamentos, as lâminas e tal, né? Daí depois ele fez o aquecedor justamente para converter as fatias de PET, as lâminas de PET em um filamento redondinho na espessura adequada, né? A verdade é que quando a filetadora corta ele vem tipo a fita, né? Ele é chatinho. Isso. Isso. E aí para passar no bico injetor da impressora ele tem que ser cilíndrico. Já tem que ser uma... Já aí do formato ideal que seria como se fosse um macarrãozinho, né? E daí ele fez, ele pegou, ele usinou ali na... No laboratório da engenharia mecânica, né, ô Nikos? O alumínio com o bocalzinho bonitinho para o aquecedor, né? E ele imprimiu na impressora 3D toda aquela parte de como puxar, né? Como inserir a fita de PET, digamos assim, ali e sair o filamento de PET. Então, foi bem bacana porque ele usou bastante desse conhecimento que ele tem ali das disciplinas do C3, da parte de automação, né? Ele fez bastante coisa, ficou bem legal. O cara se emociona quando vê aquelas coisas funcionando. E abre um mundo de possibilidades, né? Ah, com certeza. É uma matéria-prima abundante, né? A gente tem garrafas PET, segundo tem de diferentes cores, então a PET já vem colorida, né? A gente já encontra ela verde, marrom, meio parda, enfim, enfim, roxa, às vezes, né? Quando é com refrigerante de uva, alguma coisa assim, laranja, então a gente consegue encontrar uns PET de cores diferentes e dá pra fazer uma brincadeira também interessante com essas diferentes cores que tem disponíveis no mercado, né? Isso, e tem que ter um todo cuidado com a temperatura, né, Nicolas? Porque a PET não é bem assim pra trabalhar, não é qualquer temperatura. Se põe em temperatura de menos, ela não vai sequer soldar e se põe demais, ela fica uma maçaroca, né? Então, tem o controle de temperatura que ele deve ter programado ali também, né, Nath? Sim. Porque o PET é um material que tem um cristalino, então, se ele está disposto a uma temperatura alta que eu tento demais, ele cristaliza e muda completamente o cristalino. Sim. Então, acaba que ela pode ficar, por exemplo, mais opaca e acabar perdendo um pouco dessa transparência que pode ser interessante numa determinada peça, dá a temperatura errada, né? Um dos problemas da cristalização é aquela pílpia opaca, por exemplo. A gente está fazendo aqui. A gente está... Botando aí no layout solo pra gente poder... Ele tem impressos com problema de garrafa fecha, por exemplo. E um dos problemas que eu perdi, enfim, é que como se trata de um material louco, ele tem uma tendência a ficar com bolha de ar. Mas pra isso, não dá pra não tirar ainda. O único problema é quanto no final da impressão ali não vai aparecer bem na câmera. Mas no final da impressão é uma região menor e tem menos instrumentos, ela começa a ficar opaca, você começa a especializar. Isso aí também muda as propriedades. Então, se você quiser fazer uma peça mecânica, é interessante que você seja uma peça mecânica, virar, senão é uma peça mecânica. Então, não vai ter as propriedades que você faz. Mas eu posso usar isso positivamente, por exemplo, digamos que eu não quero uma peça transparente, eu quero ela realmente branca. Então, você consegue controlar isso pra que ela dê essa cristalizada e fique branca e opaca em vez de ficar transparente, por exemplo. Pode. Na verdade, você tem que levar em consideração também que isso vai mudar a certidade do material enquanto está imprimindo. Tá. Você tem que cristalizar fora, mas também vai cristalizar dentro do lucro. E aí pode ser um problema. Aí pode ser um problema. Precisa regular a temperatura para construir e passar por isso. Então, geralmente a temperatura tem que ser maior. E aí? Tá. Então, vamos dividir essa etapa em três, esse trabalho em três etapas. Primeiro, tu vai filetar as garrafas. Então, tu imprimes a tua filetadora, coloca as, tipo, as roldanas ali, coloca as lâminas, aí tu vens, coloca a garrafa e ela já vai filetando a tua garrafa e transformando isso em uma grande fita. Isso. Mas você tem que aproximar a minha filetadora. Não entendi. Você tem que aproximar a minha filetadora. Tá. Então, uma fitinha mesmo. E aí, depois disso, tu passa ela num equipamento que vai transformar essa fitinha em um macarrãozinho cilíndrico. Nesse ponto, já tem um primeiro aquecimento que seria pra fazer isso. E dentro disso pode ficar ar ou não pode ficar de jeito nenhum. Pode. Só vai ter uma quantidade menor de material por coleta. Tá. Mas você pode ajustar isso com um funcionário de impressão, porque ele não vai estar fazendo isso aqui quando passar pelo bico. Sim. E aí, é um segundo momento de aquecimento, né? Quando tu vai realmente fazer a impressão, tu aquece ele novamente. Então, ele pode, de repente, não ter cristalizado na hora que tu transforma a fita no macarrãozinho, mas pode cristalizar no momento que tu pega o macarrãozinho e vai fazer a impressão? Isso. No primeiro aquecimento, a gente está indo ali com uma temperatura relativamente baixa para esse material, que é 250 graus. na hora da impressão, tu já vai estar lidando com temperaturas acima de 260, muitas vezes. Então, parece que para isso aí é bastante. Tá. Nesse momento, a temperatura precisa ser um pouco mais elevada do que no primeiro momento, porque ele precisa soldar o material, cada camadinha tem que ir sendo soldada, né? Uma sobre a outra. Então, ele precisa estar líquido o suficiente para poder acontecer isso e é nesse momento que tu tem que ter cuidado para não formar bolhas. Nesse momento, tem que tomar cuidado com a tua velocidade de impressão para não ter cristalização. As bolhas são vistas com controle de unidade. Tá. E a questão dele é que o outro só vai aumentar o fluxo de extrusão para compensar a falta de material que tem ele. Entendi. Entendi. Então, se eu sei que o meu macarrãozinho ficou mais oco, eu sei que tem menos polímero por cada centímetro de macarrão e, portanto, ele precisa passar mais rápido para poder compensar essa baixa densidade, digamos assim, de material. Se eu tenho um macarrãozinho mais compacto, que eventualmente é quando a gente compra um filamento desses que já vem para a impressora, ele vem todo compactozinho, portanto, a velocidade que ele passa nesse bico de impressão vai ser menor porque tem mais material para cada pedacinho de macarrão. É mais ou menos isso. Exatamente. E a gente tem, então, no caso da impressão usando as garrafas PET, eu já tenho como vantagem o fato de que eu tenho matéria-prima gratuita, né? Eu posso receber, por exemplo, de escolas, de, enfim, uma série de entidades às vezes que tem um grande volume de garrafas que são produzidas e eu posso receber isso gratuitamente. Então, já tem aí como vantagem essa, como é que eu posso dizer, essa matéria-prima de baixo custo ou até gratuita. Tudo bem que eu tenho uma etapa a mais, né? Que seria essa, duas etapas, que seria cortar as fitinhas e depois fazer os filamentos, mas isso tu mesmo montaste, né? usando, inclusive, a própria impressora 3D que tu tem, tu já montaste a filetadora, né? E isso já vai também diminuir custos, ao invés de comprar a filetadora, tu mesmo podes montar. A pessoa que tem uma impressora 3D, ela pode entrar nesse ramo de reaproveitar as garrafas PET. Pode. Sinceramente, não precisa nem ter impressora 3D. Pode encomendar que alguém tem uma impressora 3D. as peças para poder produzir a ferramenta. Aí, só teria que construir a partilha pronta ou encomendar também, encomendar as peças para montar a parte mexente da máquina e só usar para pedir nada. Então, eu não teria que encomendar uma agenda. Não. 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 Eu acho que essa é uma outra vantagem também da impressão 3D, é que é um equipamento que você pode montar o seu. Se você conhece de mecânica, de eletrônica, de automação, de computação, você pode, você mesmo, montar o seu equipamento inteiro, na verdade. Você tem acesso ao torno mecânico, em que eventualmente você vai fazer peças metálicas. Se você tem acesso a essa parte, você pode montar o seu próprio equipamento em vez de comprá-lo. Exatamente. E aí, quando eu penso nisso, eu já penso no empreendedorismo, né? Como é que você vê isso, por exemplo, para ter no futuro uma empresa e ter clientes e atender necessidade de clientes que tenham diferentes interesses nesse material? Quanto é isso? Eu queria mais um exercício e apresentar o meu ela começou em um serviço privado. Foi convidado pelo orientador em relação ao laboratório. Se for não ser a máquina para outras pessoas, é uma coisa que eu vejo que é uma possibilidade de suprir. Agora, usar ela como fonte de renda pode ser, mas não vai ter o mesmo valor que o seu elemento feito do método tradicional. mas às vezes tem um valor maior, digamos assim, porque, por exemplo, a gente está vivendo uma época em que essa pegada ambiental ela é interessante para as pessoas, né? Eu vou te falar como um potencial cliente, por exemplo. Eu trabalho com desenvolvimento de jogos na minha sala de aula, né? Eu, como meu aluno, sabe que eu já falei disso na sala de aula, a gente vai fazer jogos e eu tenho, eventualmente, eu acabo comprando dado, comprando um suporte para colocar uma cartinha de jogo, enfim, algumas peças, um pião que vai no mapinha do jogo, são coisas que eu, eventualmente, vou numa livraria e compro, é verdade. Mas, no meu caso, quando eu trabalho com meio ambiente, como vários professores que estão ou no ensino fundamental ou no ensino médio ou mesmo no ensino superior, tem essa pegada, Tem isso, a gente pode querer, por exemplo, em vez de eu comprar um dado ou comprar um pião ou comprar uma peça assim, a gente imprimir essa peça na universidade e ter isso, e eu posso dizer para o meu aluno, olha, isso aqui já foi uma garrafa PET, isso poderia estar flutuando no oceano e estar aqui e a gente está usando isso. Então, na verdade, eu acho que tem uma... essa pegada, tem essa proposta de ser uma coisa ambientalmente também adequada. Inclusive, por conta de questões ambientais e econômicas, bom, também de questões de porte de orçamento, que são identidades, isso aí é um laboratório que nem sofreia mais, como, por exemplo, o laboratório de C3, o próprio laboratório de C3G, com escassez de uma cadeia poligão. E, nisso, entramos em acordo com o pessoal da Volopé Online e da Fontex para poder usar a extrusora, no caso, tem uma máquina para montar o material e tal, e tem uma linha de extrusão in natura, assim, relativamente barata. Para o que é industrial, tudo é muito barato, mas... Eu acho que eu faço uma direção industrial, mas tem uma linha de extrusão pequena no canal, que a gente vai começar a usar para poder aproveitar a garrafa pet, a GDT, que é outro material tão horrível de tanto que tem no ambiente, que é usado no pódio de margarina, tampa de garrafa pet, lá, que tem... O C3G é o outro que eu tive de mais no ambiente. Ainda tem isso, né? Você acabou de me lembrar da tampa de garrafa pet, que tem mais possibilidades ainda de cores, por exemplo, né? Tampa tem de qualquer cor que você conseguir imaginar. É um material muito versátil, muito abundante também. Outro material que é horrível, que tem... Que se espalha demais no ambiente é a colifrena, que é o isopor. Sim. E ele também pode ser usado sempre a compreender. A gente não passa pelo menos o processo que a garrafa pede de poder fazer uma extrusão e por causa. Queria que fazer pelo menos de triturar e fazer uma extrusão. Entendi. tendo essa participação que está no processo que é possível. Queria que poder reciclar. A impressão é que falharam que agora é só isso. O ciclo e o índio da universidade daria para implementar a ponta de colher como é. O local de índio da circulação é isso, né? O ciclo e o ciclo e o ciclo é outro ponto que não é o que for. É o que for. poder recorrer esse material para nós uma pera-prima para o laboratório e poder gerar um custo externo. Sim. O ciclo é um ciclo e não ter cedo. Não ter uma missão tão grande como tem atualmente. Então, na verdade, tem uma redução de custos porque a gente sabe que manusear resíduos, gerenciar resíduos, descartar resíduos é custo, né? O empreendimento, a universidade ou mesmo a empresa ela paga por isso, né? Ela tem esse custo para dar destino adequado ao seu resíduo. Se ela consegue diminuir esse volume de resíduo e reaproveitar isso dentro do próprio empreendimento quer seja na universidade quer seja na empresa eu posso ter a diminuição do custo de manusear ou gerenciar resíduos a diminuição do custo de comprar matéria-prima porque em vez de eu estar comprando a matéria-prima eu estou reaproveitando esse resíduo que eventualmente eu já tenho e eu posso agregar como eu te disse esse valor da pegada ambiental, né? Isso acaba virando uma propaganda inclusive para o meu empreendimento olha, eu estou produzindo a partir de material reciclado né? Reaproveitado. E como é que tu vê as possibilidades de uso assim, que tu tens experimentado eu falei de algumas eu não sei se tem alguma que eu não tenha mencionado que tenha me escapado assim Então a possibilidade é o que tu tem imaginado Artística, né? Você pode a pessoa que quer arquitetura eu posso pensar numa maquete por exemplo de um prédio feito todo com infração 3D para que estejam de uso da universidade e por isso fazer o relacionamento da universidade podendo assim planejar o custo que tem que é um material maravilhoso nesse custo porque dependendo do ângulo que tu tiver e tudo que tu pode fazer ele é quase tão forte quanto de policarbonato Aham No mesmo sentido das minhas e da impressão dele vai ter um material extremamente forte ele não vai ter uma tendência a romper essa facilidade mas ele vai ficando até a falha vai romper ou ter falha para a facilidade e eu estou pensando que a gente está conversando e minha cabeça está indo longe por exemplo as pessoas que trabalham com festas que às vezes têm itens personalizados eu quero fazer enfim um pegador de guardanapo para voltar na mesa de jantar com as minhas iniciais enfim festa de aniversário posso fazer copos pratos talheres personalizados enfim realmente o céu é o limite as diferentes as diferentes empresas os diferentes serviços podem todos lançar a mão disso e às vezes a matéria-prima vem do próprio empreendimento como eu te disse por exemplo eu tenho um buffet eu sirvo em festas no final da festa tem um monte de garrafa pet por exemplo e suas tampinhas a impressão desde 2019 eu trabalho com impressão e modelagem de inteligência de 2019 o negócio que comecei com a minha parceira de a gente com o Brasil a gente realizava essa possibilidade de reciclar material para poder fazer acesso então só isso quando você tem as possibilidades então consegue cortar físicos consegue cortar custo ambiental custo econômico e gera renda gera renda se quiser fazer pode fazer e uma pergunta agora mais para a área ambiental mesmo se eu tenho por exemplo esses resíduos que às vezes já estão há um tempo na praia às vezes ele está descascado por causa do sol esse material eu também consigo reaproveitar ou não se ele já tem um grau de degradação ele fica inutilizado é isso é onde eu pego o que foi porque quantos anos vieram para o material se degradar de sol é leva muito tempo para ele desaparecer completamente mas ele vai escamando ele vai ficando quebradiço as propriedades dele também vão alterando você acha que é possível a gente transformar isso no filamento e utilizar e ressoldar ele quando passa dentro tem que limpar ele para tirar sal e pureza o que tiver e depois você misturar é algo de coisa experimental sim eu vou fazer isso na prática para poder dizer com certeza até onde eu entendo tem que limpar ele e explorar com outros materiais por exemplo uma coisa que fazem muito se pega o material reciclado o pé aliado se recicla ele muitas vezes ele muda de característica as vezes foram com matéria vida então por exemplo consegue ter uma economia de material você não vai precisar comprar um fio de material vivo para fazer um fio de material para comprar um fio de matéria prima e mistura com outro fio dois de matéria prima reaproveitada você consegue um rendimento muito maior e consegue tirar uma boa quantidade de plástico da vida sim por mais que ah ficou dois três anos dez anos no máximo não vai ser agradável suficiente para não ser aproveitável e como esse trabalho tem ajudado aí no teu trabalho de pesquisa com os reaproveitamentos de materiais João olha assim a ideia normalmente de que a gente tenta fazer de acordo com o material a gente tenta ver para que finalidade né então por exemplo que ele estava falando ali antes ah dependendo do tipo de força que o material vai exercer tem que imprimir um pouco diferente se a força vai ser feita no sentido imprimir deitado se for fazer no outro sentido pode imprimir de pé ou né inclinado né então a gente tem mais ou menos visto assim ó bom o que eu preciso fazer eu preciso fazer tal coisa tá tem peças fixas tem peças móveis tem peças mais retas tem peças mais elaboradas né e daí quando a gente vai mesclar essas várias coisas a gente começa a ver mais ou menos de acordo com o material que vai se usar se a gente vai pegar e trabalhar com um material muito rebuscado cheio de detalhe a gente vai pra impressora 3D né quando a gente vai fazer um negócio mais plano mais tipo ah uma superfície onde vai ser preso o dispositivo ah a gente usa cano né a gente faz placa de PVC e usa pra fazer a base então a gente pode mesclar esses vários materiais e usar de acordo com a sua a fim de ter o que o melhor rendimento possível né a gente sabe por exemplo que o que o cano ele tem uma alta durabilidade né imagina ele fica aí no relento anos anos sem perder característica física né mas ele é horrível de trabalhar se você fazer uma peça com detalhe né não vai pegar uma um serrinho de joalheiro e lá e lapidar não e não vai durar não vai e daí nessa parte a impressora 3D ganha de 10 a 0 porque ela vem tu programa ali a pecinha exatamente como tu quer ela imprime depois tu pode prender isso na base que eventualmente pode ter sido feito de PVC ou pode ter sido feito de tampinha de garrafa derretida né ou de embalagem de sabão líquido derretido né que é um outro tipo de plástico que a gente tá tentando trabalhar né e então cada tipo de plástico a gente tenta usar pra uma finalidade específica e no caso o 3D ele entra a impressão 3D ela entra justamente isso né as peças com detalhes peças que precisam de todo um seguir uma especificação né pra poder fazer o dispositivo funcionar bem então é mais ou menos isso né que a gente tem feito então eu posso ter né desde ferramentas engrenagens peças mesmo de uma de uma máquina que podem ser então impressas utilizando esse material por exemplo pra que que é o uso é possível que ele seja entregado pra esse fim né eu lancei um desafio pros meus alunos da engenharia mecânica e da mecânica naval que eles fizessem o IndyCar aquele carrinho com vela na praia né que vai na praia e eu tô pensando aqui que eles podem me enrolar e ao invés deles fazerem eles podem imprimir ele todo numa impressora 3D o que não é ruim o que continua valendo pro desafio que a ideia seria eles reaproveitarem materiais pra fazer esse carrinho de vento mas acho que é uma possibilidade que ele seja feito quer dizer é uma peça que ela precisa ser leve então eu acho que é uma característica boa pros plásticos que são usados na impressão 3D né que a peça seja leve e enfim eu acho que né fazendo isso com um bom planejamento não é difícil de fazer um objeto desse tipo utilizando essa técnica né é na verdade além disso ainda tem que pensar assim ah vamos fazer um projeto vamos fazer um dispositivo alguma coisa tá mas às vezes fazer um dispositivo com peças muito rebuscadas é complicado né se quer às vezes tu conseguiria fazer uma peça cheia de detalhe resistente dependendo do tamanho inclusive né então ainda vem às vezes aquela parte de quebrar a cabeça pra ver como fazer aquilo da melhor forma possível né porque não o mais barato possível também né mas tem tem isso envolvido também então na verdade a gente tem várias várias necessidades de planejamento né pensando no material pensando no tempo de impressão pensando no nas características mecânicas desse objeto que a gente vai querer no final enfim no aspecto visual várias coisas precisam ser consideradas na hora de escolher tanto o corte certo né o método certo ali o método certo de impressão a posição certa se é horizontal se é vertical e também qual material né qual é o polímero que vai ser usado pra aquela finalidade então tem muito de de pensamento né de planejamento antes de realmente botar a mão na massa e produzir esse essa pecinha finalmente né Nicolas o que foi a coisa mais ou interessante ou que mais te agradou assim tu imprimiste ah eu gostei disso ou foi um desafio sei lá alguma coisa assim foi em 2020 ou 2021 eu tive um visível de uma empresa Greenock que pediu pra desenhar um 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 tem que caber isso isso dentro de um cano de PVC assim eu não tenho muito o que preparar agora ah não pera não tenho mais só tenho a foto mas assim aproveitei cada um dos andares pensando em como um componente vai se comunicar com o outro como o cabo vai passar como o que o ali vai ter rigidez pra poder tirar do cano e poder colocar de volta as manutenção entre vários outros detalhes como cada peça está presa em cada lugar e como ele vai manter a melhor forma dos filhos foi um dos maiores desafios que eu tive no de já em produtos foi impressão prever e modelagem também e mais me pela satisfação também foi bom e e aí vamos lá pensa tudo isso né pensa as peças como é que elas se encaixam como é que isso acontece e aí depois tu tens que desenhar cada uma delas e colocar isso no computador por exemplo eu tenho que desenhar cada uma delas de forma individual e vendo como que elas vão se formar por exemplo eu vou desenhar o objeto inteiro por exemplo uma coisa assim e eu tenho a noção de como que eu vou poder separar e imprimir parte por parte para poder formar o objeto final e bom esse é um objeto muito simples de fazer mas esse aí foi um mais complexo com maior número de peças que a gente fez fazer inclusive foi na época que eu estava usando uma impressora que foi tentativa e esses programas para desenhar as peças são programas específicos também que trabalham com desenhos em 3D né precisamente eu uso o que eu assisto da autodéfica mas muitas pessoas usam o o o o o o acho que tem alguns outros mas esses outros eu não conheço nem os outros mais nada é o que eu assisto que é autodéfica o o que eu tenho a vantagem que pode trabalhar tudo tem nuvem e não perde os dados pessoalmente é o meu favorito tá e outra coisa que eu queria te perguntar a respeito disso também é eu consigo baixar modelos por exemplo também já existe na rede uma comunidade que troca projetos olha esse projeto é legal quem quiser fazer isso pode imprimir aqui ou isso é mantido muito em segredo não não hoje em dia eu consigo deixar várias comunidades as três que eu mais frequento assim mais ou menos é o o o o o o o isso aí é um site da última anterior isso aí é bem popular em procurar modelos e com 3D a gente se acostuma não só colocar modelos gratuitos que eu poder baixar e imprimir mas também fazer a venda desses modelos por exemplo daí é um canal mais direto entre o consumidor que vai pegar o modelo 3D e produzir e o artista que pesa que ela então é possível obter esse material e às vezes o projeto já está pronto lá eu me lembrei agora que nós adquirimos uma tuche que é um sistema que você liga no aparelho sanitário que é tipo uma tuchinha mas ela é direta na região do assento do aparelho sanitário e nós ficamos meses sem conseguir usar porque tinha que ter um redutor de volume na verdade que a medida que existia a medida que era exigida lá pelo equipamento ele tinha uma medida diferente porque ele é feito no Japão e não era possível encontrar no Brasil nós fomos em várias lojas tanto virtuais quanto presenciais em São Paulo no Rio de Janeiro em vários lugares e não conseguimos e finalmente a gente teve que importar uma pecinha ficamos meses sem poder usar o equipamento porque a pecinha tinha que ser importada e demorava um tempo para ser importada poderia ter sido resolvido com uma impressão em 3D pois é a gente estaria usando isso todo aquele tempo que a gente ficou perdendo e procurando a peça a gente poderia simplesmente ter feito isso como eu tinha prometido para vocês no comecinho da nossa conversa a roda de marrom acaba muito depressa essa uma hora passa voando a gente está nos nossos últimos nove minutos alguma coisa que vocês queiram falar chamar atenção para quem está assistindo a gente uma coisa que a gente não disse ainda sobre a impressão 3D ou sobre o reuso dos plásticos para a impressão 3D eu acho que a parte do reuso do plástico de modo geral ela é super importante nos dias de hoje se for ver que o acúmulo de plástico hoje em dia está em medida em toneladas boa parte disso sequer chega no aterro adequado e não só o uso de plástico quer material material eletrônico também que é cheio de metal pesado que usualmente se for para o lixão ainda está errado tem que ser coletado e ser reciclado de um outro jeito então o que eu posso dizer para o pessoal sempre que puder reaproveitar o plástico reaproveite é um material que se for posto fora não vai servir de nada isso vai poluir mas sendo bem conseguindo lidar bem com ele consegue fazer várias coisas por exemplo fazer pecinhas para que vai ter que importar uma peça se tu puder imprimir ela em casa eventualmente não digo nem imprimir mas fazer de um jeito diferente de forma a substituir aquela que quebrou se o material tem a resistência adequada por que não usar de repente de repente não é é super importante isso aí você recomenda aí Nicolas para o pessoal que quer entrar no mundo da impressão 3D eu recomendo estuda tem muito vídeo no entorno quanto a gente vê tem muitos cursos mas isso aí eu não sei que eu recomendaria porque muitas vezes eles cobram para um curso que não deveria ser cobrado mas tem muito conhecimento no YouTube recomendo que aprenda em inglês que é o melhor conteúdo que tiver vai estar em inglês o conteúdo brasileiro não vai achar muita coisa e ao invés de comprar uma máquina procura construir vai poupar muito mais de cabeça e vai ter muito menos problemas do início e às vezes atende melhor as suas necessidades porque geralmente quando a gente compra o equipamento ele vem muito genérico se for comprar mais encomenda de alguém que seja nacional e pequeno porque tem muita empresa grande produzindo o início com purpurinho e sinceramente não vale nem metade do que eles estão cobrando sim e essa pequena local às vezes é mais fácil de tu chegar e dizer olha tem como ajustar isso tem como mexer aqui e às vezes a grande não ela já tem aquele pacote e tu tem que comprar o pacote dela do jeito que é e sem muitas mudanças a vantagem de comprar de uma empresa grande depende da empresa inclusive é que talvez tenha uma comunidade formada em torno daquela máquina que pode que tenha uma melhoria ou outra mas é coisa que tu mesmo vai ter que fazer mas se tu comprar do pequeno de trânsito local assim qual o fato de ser brasileiro e de ser alguém pequeno porque tem empresa brasileira que está extortindo por uma coisa que não vale nem um décimo daquele preço cara ele vai tu consegue pedir de acordo com as especificações que tu precisa e não vai te cobrar tão caro assim vai te cobrar o que é valor justo valor justo por uma coisa que vai ter assim que o cara vai ter que dar a resolver porque não tem aquela coisa de ah te vira e João para os nossos alunos aí da FURG que querem ingressar nesse reaproveitamento de materiais podem te procurar ou o grupo está lotado não pode procurar sim pode procurar sempre tem espaço para mais uma as ideias são muitas e a gente não tem braço para fazer né esse projeto que eu estava fazendo do PVC eu fiz sozinho um pedaço daí teve um aluno bolsista que entrou mas foi justamente no período da pandemia daí também teve todo um desencontro ficou difícil mas ainda assim a gente conseguiu fazer alguns dispositivos que foram usáveis para o ensino assim ficou bem bacana teve um amplificador que a gente fez que foi usado num trabalho de mestrado profissionalizante em física que foi feito toda a carcaça de PVC e a parte interna toda a parte eletrônica foi usando reaproveitamento de material eletrônico de placas que estavam por aí soltas então o rapaz fez um trabalho de acústica bem legal com o amplificador ficou bacana e tem outros experimentos também de apoio laboratorial tipo fonte de bancada com fonte de computador né então é assim ó ideia tem um monte falta braço se tiver nós temos uma uma máxima aqui na roda de marrom que a gente disse que quem vem sempre volta né quem sabe a gente marca uma nova volta na roda de marrom e a gente seleciona algumas coisas alguns projetos que vocês tenham feito e mostra alguma coisa olha isso foi feito reaproveitando isso isso aqui foi feito é sempre bom a gente voltar e mostrar coisas que a gente tem feito eu quero agradecer muitíssimo a vinda de vocês eu acho que é um assunto que é interessante né que é bastante bastante atual e muito importante para a questão ambiental como a gente já falou então quero agradecer que vocês tenham sido dispostos a participar dessa roda de marrom com a gente muito obrigado né por dar um tempinho de vocês aí na agenda para estar com a gente e o convite está aberto para a gente organizar um novo encontro e aí mostrar mais coisas tá bom tá ótimo tá certo brigadão muito obrigado e até a próxima roda de marrom tchau tchau tudo de boa